Gente, tudo bem? Vamos pra mais um vlog da semana que está por ver. Acordei hoje, sábado, já tô há uns três dias já com muita dor aqui, ó. Tá até meio inchado, não sei se vocês conseguem ver. Daí hoje eu pedi dicofenaco, que é anti-inflamatório, e ali eu tô também com a pomadinha de dicofenaco. Tô na cama até agora, porque tá com muita dor. Não sei se eu dei uma torção, sabe, bem ali abaixo, tipo assim, ó, onde que eu consigo tocar. Tô muito mal. Vou ficar de molho. Isso aqui é a minha aguinha de melícia pra ansiedade, ó. Isso aqui que me curou praticamente quando eu tive algumas crises do pânico, ano retrasado. Ela é bom pra constipação, tipo, pra gases, né, pra ajudar, assim, o intestino funcionar certinho e também pra ansiedade. Então, quando eu tô, não tô conseguindo dormir, eu tomo, eu esguicho um pouquinho dessa água de melícia, se vocês, se forem bom, se for bom pra vocês, vale a pena, tá? Porque é natural. E... Ai, gente, sério, tô com muita dor. Nossa, nem tirei o pijama ainda, já são duas da tarde. Não consegui treinar nenhum dia essa semana. Não consegui sair de bicicleta, não consegui nada. Horrível, horrível, horrível. Minha mãe, hoje eu acordei sete da manhã pra minha mãe fazer uma massagem. Ela sentiu uma, sei lá, uma bolinha, assim, andando, sabe? Que deve ser o nervo, sei lá, torcido, alguma coisa assim. Não entendo nada disso. Mas é isso. Mais tarde eu venho falar com vocês. Desculpa, pareci aí toda descabelada de novo. Gente, agora que eu tô melhor, eu passei o dia inteiro de molho na cama. Tipo, não tinha jeito de eu fazer nada hoje, assim. Eu tava muito, muito ruim minhas costas e tal. Então eu resolvi repousar. Deixa a mamãe jogar primeiro. Vai. Ó, ele adora que jogue a raçãzinha dele. E, tipo, não dá pra levar ele lá fora, porque além de chovendo, tá frio. Tô tomando anti-inflamatório. Tomei o segundo agora. Se eu tiver bem amanhã, tipo, não amanhecer toda travada, igual eu acordei hoje, eu vou parar de tomar anti-inflamatório. Então eu acabei tomando e eu não vou lá fora pra isso, né? A gente comprou um abacate e ele não tava amadurecendo de jeito nenhum. Olha só. E ainda mesmo que eu tenha feito um guacamole com ele, porque mesmo deixando ele ali, tipo, dentro do forninho e tudo mais, ele não tava amadurecendo, ele não tem sumo, sabe? Ele não tem... Pode ver que ele não ficou nem pastoso. Daí eu fiz um guacamole mesmo assim, porque é mais fit, né? Tipo, eu não vou ficar burlando a minha dieta mesmo sem final de semana. Hoje eu ia até gravar uns vídeos pro YouTube, mas eu vou esperar amanhã, porque eu quero jogar o Eu Nunca. Eu vou gravar um vídeo de Eu Nunca tomando um vinhozinho. Então, como eu não posso beber hoje, porque eu tô tomando anti-inflamatório, eu vou acabar comprando pra amanhã. Eu não vou me arrumar hoje pra gravar vídeo pro YouTube, porque amanhã eu já posso gravar vários no mesmo dia, né? E é isso, o vídeo segue. Olha só essa plantinha que eu comprei. Vocês não sabem, mas eu reformei toda a sala. Então, por exemplo, eu coloquei essa plantinha fake aqui na ponta, e deixei minha luz aberta, porque pra mim é mais fácil pra poder gravar vídeo e deixar já certinho com o tripé, né? Que agora eu tô gravando com a câmera. Daí eu fiz ali um cantinho, ó. Bota uma rolinha de vinho, tá vendo? Tem um abajuzinho em amarelo, que daí eu ligo em algumas ocasiões, não sempre. E ali é minha craquete, que diz. Aqui eu botei essa mantinha que eu já tinha, minha almofada do YouTube, uma almofadinha pra poder decorar. E eu comprei um papel de parede super lindo, super baratinho, só que ele não é... com a umidade, né? Ele começa a soltar. Ele não é um papel de parede que você passa aquela cola. Então acabou que não ficou bom, porque ele tá tudo soltando, ó. Mas o dia que eu tiver condições, eu vou mandar trocar esse. E aqui eu botei esse meu negócio de Singapura, que tava guardado há muito tempo, já tava mofando. Então eu resolvi colocar. Aqui ficou assim, só coloquei a TV que tava aqui embaixo pra cima, né? Que daí dá espacinho pra botar as coisas aqui. E aqui tem um mini narguile, que eu comprei em Dubai. Agora tem um grande, verde, mas aqui em casa não dá pra deixar por causa do Ninoy. Que é capaz de ele pular e quebrar. Eu tenho o meu pratinho do Ibiza. Eu tenho o aquário aqui, ó. O peixinho que eu comprei também pra salvar a vida dele. Quem não assistiu o vlog, eu vou deixar o vlog anterior, passado que eu fiz. Esse fruta-cor, eu deixo aqui atrás pra ele mudar um pouco de cor. Por exemplo, o peixinho ele fica mais... Como é que se diz? Ele se atrai pelas cores que estão atrás dele, né? Então, por exemplo, eu deixei o fruta-cor pra ele ficar olhando. E agora eu troco um pouco de cenário pra ele ficar olhando também. Você quer sair? Tomar um banho agora, porque eu tô me sentindo assim horrível. Eu já vou lavar o cabelo pra amanhã. Mãe tá deitada, hoje ela não passou muito bem. Pra quem sempre pergunta dela se ela tá bem e tudo mais. Ela tá bem. O quadro dela é irreversível. Ela nunca vai melhorar 100%. Deus tem feito ela forte. Ela não tá passando mal como ela passava. Lembra que eu tinha que sair do navio. Eu tenho vídeos aqui no canal. Tinha que sair do navio correndo. Pedir sign-off e voltar pra casa. Por conta do que aconteceu com a minha mãe. Que ela tava, tipo, teve vários episódios de edema pulmonar. Mas agora ela tá super bem, assim. Não tá tendo nenhum episódio. Ela só tá com um pouco mesmo de inchaço no estômago. Ela vomita. Ela, enfim, não consegue segurar a comida no estômago. Então, ela tá meio fraquinha dessa forma, assim. Emagreceu bastante, né? E é isso. Esse vídeo eu tô fazendo no sábado. Manhã é domingo ainda. Daí eu tenho mais a semana inteira pra depois largar o próximo vídeo. Que eu acho que eu vou soltar na quinta ou na sexta. Acho que na sexta. E toda terça, se Deus quiser, eu vou conseguir cumprir com meus compromissos de colocar um vídeo pra vocês no canal sobre assuntos aleatórios, tá? Então, esse vídeo vai só quinta que vem. Mas terça-feira, que já vai ter passado, eu vou colocar um vídeo pra vocês. Que eu espero que vocês tenham gostado. Que é sobre a cidadania portuguesa, tá bom? Vem aqui, mamãezinha. Tá se olhando, filho. Tá se olhando. Hum? Minha calinha suja. Ele adora ficar no colo. Eu deixo ele no colo, assim, ó. Ele fica andando pela casa comigo todo. Né? Ai, meu Deus. Não, eu nunca ficava assim perto de uma coisa do peixe. É. Tipo, tem que prender. Onde que tá? Não. Eu nunca tive um atrito com uma colega de trabalho por causa do romarico. Eu nunca tive atrito com uma colega de trabalho por causa do romarico. De manhã, né? Tô tomando meu café com banana. E olha onde que ele fica. Tá vendo? Assisti no vídeo. Porque eu sempre assisto esse vídeo no YouTube de manhã. E ele fica aqui, ó. Daqui a pouco ele olha. Porque ele quer um pedaço de banana. E me olhando. Minha mãe já vai dar, tá? Pera aí. Olha, gente. E ama a banana. Tinha muita... Eu já levantei. Tô indo de pijama porque eu arrumei a casa assim mesmo. E hoje é dia de voltar pra dieta. Não dá pra ficar assim como eu tava. Se bem que eu não comi tão errado. Por exemplo, ontem eu tomei vinho. Porque eu gravei um vídeo pra vocês que vai pro canal. Agora. Que já foi pro canal. Terça-feira, né? Talvez eu alterne. Um dia eu coloque vlog. No outro eu coloque vídeo normal. Ou vice-versa, tá? E fazendo uma comidinha pra minha mãe. Dei um chazinho pra ela. Porque ela não tá muito bem. Então eu amassei um alho. Coloquei num chá. Porque ela tá com muita tosse. Ela não tá há bastante tempo. Eu acho que não é nada de coronavírus. Espero que não seja. Ainda continuou sem novidades. Daquela semana pra agora. Tô tentando ver se eu consigo ver. Outras companhias de cruzeiro. Que chamem primeiro. Porque agora o nosso foco é dinheiro. O marico ainda continua nas Filipinas. Não sei se ele vai vir. Ou vai esperar ser chamado. Por alguma das companhias. Aí a gente vê o que faz. Que ele tá com a mãe dele. Eu acho que ele vai passar o Natal com a mãe dele. Se vocês não me seguem lá no Instagram. Não deixem de se inscrever. Vai aparecer o Figueiredo do canal. Quem que é minha girafinha? Quem que é minha girafinha? Beijo. Beijo, mano. Ai, mamãe. Gente, nos encontramos na mesma padaria. Que eu vi semana passada. Por coincidência. Porque eu tô saindo pra poder resolver algumas coisas. Hoje eu tô indo no cartório. Pra poder levar umas certidões. Que pra quem não sabe. Em breve. Eu estou entrando num processo. É pra cidadania. Então eu tô já preparando tudo. Hoje eu recebi a notícia que. O meu passaporte ficou pronto. Passaporte. A autenticação do passaporte. E a postilagem. Então resolvi sair de casa agora à tarde mesmo. Então eu vou tomar um cafezinho aqui na padaria. Hoje eu tenho que comprar ração pra Ninoé. Tenho que ir nesse cartório. Tenho que tirar xerox de algumas coisas. Então eu tô aqui, ó. Essa blusinha de gatinha. E a bolsa. Peguei um negocinho que engorda aqui. Só pra poder... Ai, gente. Às vezes eu acho que estressada, né? A gente quer tomar alguma coisa. Comer alguma coisa boa. Eu não vou ficar me limitando. Quando eu estiver muito nervosa. Ou ansiosa. De comer algo. Que eu gosto, no caso. Olha essa máscara que linda. Minha mãe que me deu. Ó. Ela é de tecidinho. E toda de rendinha. Tão vendo? Adorei ela. Eu não... Eu vi que ela... Eu lembro que ela me deu, mas eu acabei não pensando em usá-la. Mas agora pro verão ela é boa, porque ela é bem... Né? Branquinha. E olha esse brinquinho. Da Guess. Tão vendo? Eu amo ele. Eu tinha perdido um deles. Daí eu fui lá no navio ano passado e comprei outro. Que vem três. E peguei esse par de novo. Que eu amo. Ai, gente. Agora vê essa situação que a gente nem emprego tem. Alô. É isso que tá me deixando ansiosa, sabe? Sem nada, sem ICB, sem... Enfim. Nenhuma novidade, nenhuma data. E é isso que eu falei pra vocês, né? Tipo, a pandemia no Brasil tá baixando e eles escolheram não pegar brasileiro. Tô muito chateada. Mas isso aí é pra gente aprender. Gente, olha o céu lindo que tá. Olha só. Ai, como eu amo. Acabei de chegar em casa. Acabei fazendo várias coisas hoje no quartório. Acabou minha bateria. Fui no shopping só pra pagar estacionamento. Porque eu tentei ver se tinha lojas americanas lá. Por quê? Porque eu tô com problema com o meu cartão. Preciso fazer um pagamento. E o meu cartão é ela e eles não aceitam. Então me deram a ideia de fazer esse cartão acesso aqui, ó. Eu comprei ele em lojas americanas. Daí esse cartão acesso, o que acontece? Você coloca crédito. É o cartão pré-pago, mas ele serve como crédito, entendeu? Então, tipo, pra comprar passagem aérea. Pagar coisas que só precisam ser passadas no débito. Eles aceitam isso daqui. Então eu achei bem legal. Ó, é um acesso o nome e é cartão recarregável, tá vendo? E agora eu vou fazer o que eu preciso fazer. Alguns trâmites. Já apostilei vários documentos que eu precisava apostilar pra poder enviar pra conservatória. Lili Slogan. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre como eu tô fazendo esse negócio, esse processo todo da cidadania. E... Deixa eu ver. E é isso, gente. Eu acho que por amanhã, mais ou menos, eu já consigo dar a entrada, já fazer o pagamento e enviar pra eles toda a documentação pra poder dar a entrada na minha cidadania. Eu tô super feliz, super ansiosa. Fiquem com essa vista daqui da minha casa. Eu amo. Às vezes me irrita, né? Porque o apartamento é pequeno, mas eu gosto. E é isso, gente. Hoje eu saí um pouquinho da dieta, vocês viram. Tomei um cafezinho com pão com manteiga. Mas aí, na real, eu gravei um vídeo também pro meu canal em inglês. Tipo, café da manhã bem brasileiro, assim. Então, tipo, eu quis fazer esse vídeo pra eles, né? Daí eu aproveitei e disse, ah, vou pedir um pão com manteiga mesmo. Vocês gostaram do vídeo? Eu nunca... Acho que foi engraçado, né? É mais descontraído, assim. Ai, queria tanto embarcar, queria tanto ganhar dinheiro. Mas ainda tô sem novidade, sem previsão. Gente, tô aqui com a minha bicicleta, ó. Agora são mais ou menos 5 da tarde. 4 e meia. E eu vim fazer umas correrias de banco, como é tudo na minha rua mesmo. Tipo, na geral, eu preferia usar a bicicleta, que a gente economiza um pouco mais. Né? Não precisa ficar gastando gasolina. É mais saudável. Então, aqui, ó, a vista que eu tô da Vera Mar. Só que eu tô na parte de cá, no caso. E, gente, olha só. Não sei se vai dar pra ficar postando na quinta, porque... Porque quinta-feira eu tenho muito pouco assunto, entendeu? Tipo, eu não gravei tanto e daí já postar um vlog é meio que perda de tempo. Então, eu acho que eu vou começar a postar vlog no domingo. Acho que é melhor. E é isso, gente. E outra coisa... Ah, eu acho que foi a melhor compra da quarentena foi essa bicicleta, sério. Se vocês tiverem a oportunidade e tiverem uma cidade tranquila pra andar de bicicleta, que agora que tá cheio de ciclovia por aí, tipo, qualquer lugar tem ciclovia, vale a pena comprar. Eu paguei bem baratinho, comprei usada mesmo. E é isso. Vamos continuar na quarentena. E aqui eu já vejo os meus exercícios. Deixa eu ver quantos... Ó, exercício detectado. Já pedalei 10 minutos mais. Primeiro eu tinha pedalado 16, agora mais 10. Eu tô muito feliz. Não, eu não quero no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And I wanna know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo no canal que semana que vem tem mais vlogão da semana pra vocês. E é isso. Um beijo. Tchau!